Põe o canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês desse notebook da Multilaser que tá muito, muito top, eu achei super legal, inclusive eu tô deixando aqui um link de referência aqui na descrição pra quem quiser saber mais, foi um dos preços mais baratinhos do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo então quem quiser é só acessar aí o primeiro link na descrição, assim você vai poder ver a ficha técnica, todos os detalhes e eu gostaria de pedir pra você que adquirir esse modelo, ou pra você que já tem ele cara, palpita aqui nos comentários o que você acha sobre ele, conta tudo pra galera, sabe? conta a sua experiência, aquilo que você achou, como ele tá te ajudando no dia a dia, isso vai ser muito legal e você vai tá ajudando diversas outras pessoas também que acessam o canal, deixando a sua opinião às vezes um detalhe específico pra você pode fazer toda a diferença pra uma outra pessoa então comenta aqui sem dó, beleza? Utiliza bastante os comentários e eu achei muito legal esse notebook, pessoal, o primeiro ponto, porque a Multilaser, ela sempre faz ótimo balanço entre custo e benefício, esse é um ponto que eu achei muito legal então pra você que não quer investir muito numa máquina, mas quer ter uma máquina de qualidade eu acho esse modelo aqui bem, bem incrível, que vale super a pena você olhar com muito carinho a configuração dele é muito interessante, é um notebook da Multilaser, da linha Legacy que é uma linha que tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, ele vem com o Seleon, que é um processador onde você vai conseguir fazer atividades em multitarefa, super tranquilo de tá utilizando é conhecido mundialmente, essa é a linha de processador, ele vem com 4GB de RAM e ele tem 32GB de armazenamento, porém você pode expandir no SSD até 120GB então se você não se preocupa com espaço, espaço não é problema pra você pega de 32GB e fica tranquilo, sem problema nenhum mas se você quer ter muito espaço, você precisa realmente botar muito espaço você pode depois adquirir um SSD, o SSD é o tipo de armazenamento em flash é como se fosse, vou dar um exemplo aqui, mais simples pra vocês poderem entender antigamente era HD que os computadores vinham, então é um disco físico onde ficava mexendo uma pecinha ali e na hora que você ia instalar algum arquivo a máquina começava a esquentar, fazer barulho e demorava pra poder fazer o SSD é uma tecnologia nova, onde é tipo um pendrive, sabe? como se fosse um pendrive, onde só vai passar ali o sinal elétrico então ele é muito mais rápido, não tem peça física se mexendo dentro do computador, sabe? em breve eu vou estar trazendo um vídeo explicando aqui o que é o SSD mas é muito melhor, o SSD dá muito mais velocidade dá muito mais performance, você vai instalar uma coisa no SSD muito mais rápido você vai ligar o computador utilizando o SSD ele vai reconhecer tudo muito mais rápido, é muito melhor então se você precisa de muito espaço você pode expandir esse PC aqui até 120GB no SSD então esse é um ponto que eu achei muito top outro ponto que eu gostei bastante também desse modelo é que ele vem com o Windows 10 Pro então pra você que está precisando do Windows aí na sua última versão, na versão mais atual cara, já tem o Windows 10 Pro, é que chegar da caixa e começar a utilizar ele tem a tela de 14.1 polegadas e eu vejo que essa máquina, ela é perfeita pra galera que precisa mandar e-mail, acessar a internet ver vídeo no YouTube, pro pessoal que quer trabalhar levar a máquina pra cima e pra baixo ela tem boa bateria, uma tela muito legal de 14.1 polegada full HD também então você vai ter uma experiência de tela muito, muito bacana você quer ouvir música, mandar e-mail, fazer atividades de multitarefa quer abrir um Excel, abrir um Word, abrir PowerPoint sabe, esse tipo de coisa é uma máquina pra produtividade tanto pra quem vai utilizar pra parte educacional, faculdade, escola como também pra quem vai trabalhar mandar muitos arquivos e tudo mais então é uma máquina que vai rodar super bem e eu achei o visual dela também muito, muito bonito esse é um ponto que tem impressionado demais assim, na minha opinião a Multilaser acertou em cheio em tá trazendo esse modelo pro Brasil porque é bem o perfil da maior parte dos brasileiros não é à toa que o modelo tá fazendo tanto sucesso que a galera tá curtindo tanto então acessa o primeiro link na descrição pra saber mais informações confira todos os detalhes se você garantiu seu, volta a conta pra gente se você já tem esse modelo também opina aqui embaixo vai ser muito legal eu gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal eu trago muito conteúdo de tecnologia muita informação boa pra vocês ativa o sininho também pra receber notificação se inscreve dá o like pra fortalecer compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda no grupo do WhatsApp da família, dos amigos pra galera poder conhecer essa máquina mas ela tá muito top mesmo é uma configuração muito show pra mais informações só conferir o primeiro link da descrição tem dúvida? deixa aqui nos comentários também que em breve eu respondo todos vocês beleza? muito obrigado gente até o próximo vídeo até mais valeu